e fala pessoal sejam bem-vindos ao canal terraplana evidências esse vídeo aqui é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo mas infelizmente aconteceu uma injustiça né com nós aqui e antes de explicar aí a situação que a gente se encontra infelizmente eu quero agradecer de coração a todos que vieram falar comigo né ontem o celular não parou hoje de manhã é tanta gente que veio oferecer o próprio canal pra nós a gente fazer lives usar o canal pessoal muito obrigado eu senti o carinho de vocês aqui eu fiquei emocionado é tão muito emocionado ainda porque caramba a gente vai criando um vínculo de amizade tão forte né e e eu considero minha família mesmo vocês né minha família muitos de vocês estão comigo acompanhando nosso trabalho eu acompanho o trabalho de vocês desde desde antes aqui a gente tem um canal nos grupos de whatsapp no facebook e o canal que surgiu só para nos aproximar mais ainda né então através das nossas lives ele bate papo maneiro puxa vida mas então galera eu não vou citar nomes aqui porque seria eu acabaria me esquecendo de alguém porque assim foi muita gente eu não esperava esse carinho todo esse carinho galera muito obrigado mesmo de coração sentam-se abraçados aí por mim aí muito obrigado mesmo então pessoal da eu em alguma live eu mostrei algum vídeo alguma imagem provavelmente um vídeo né isso e eu tomei um strike em uma live só que de quanto toma strike em live tu perde o direito de fazer live eu acho isso uma injustiça porque eu não foi ao vivo que eu tomei ali o strike então eu penso assim que quando termina a live ela fica como um vídeo no teu canal porque ela não tá mais ao vivo ela vai ficar como um vídeo certo e mesmo assim eu tomei um strike como se fosse por uma live mas tava já ali no canal ali então pessoal dentro do youtube existe uma máfia existe uma máfia dentro do youtube que os caras te pedem dinheiro isso aconteceu comigo por incrível que pareça né já aconteceu com muitos outros canais o último que o que eu fiquei sabendo foi com o peter né com o canal e nerd então peter lá ele tomou três strike os caras pedindo dinheiro pra ele né nessa máfia nojenta e e através de advogados ele conseguiu derrubar os caras o strike dos caras né e por incrível que pareça aconteceu comigo pessoal né então quando eu comecei eu enviei um e-mail pra eles e e assim a se vocês notarem aí no canal eu tive que tirar muito material do canal porque quanto toma strike eles tiram o vídeo tu não sabe que que material que tu usou tu fica cara mas qual vídeo qual cena qual então a gente não fica a gente fica pensando pá mas será que eu usei mais vezes será que eles vão me dar mais strike então eu tive que tirar muito material então eu vou ter que ver live por live vídeo por vídeo pra ir soltando aos poucos aí tendo a certeza que não tem cena nenhuma de outros canais porque a gente fica assim caramba o que tá acontecendo né então assim eu enviei um um e-mail para esses caras né quando toma strike fica ali quente em um e-mail dos caras né eu não achei o canal dos caras não achei mas tem um e-mail enviou e-mail para eles eles mandaram um textão eu vou mostrar aqui para vocês apenas umas partes porque enorme e quando eu comecei a ler pessoal eu já senti cara e esses caras vão me pedir dinheiro e esses caras vão pedir dinheiro quando eu li essa parte aqui ó 50 mil dólares a 150 mil dólares então eles colocaram aqui né o conteúdo visual de uso o conteúdo e o conteúdo visual que você usou sem permissão o contrato de licença de conteúdo é licenciado por contrato cada vídeo em nosso canal inclui mais de 30 clipes individuais que são licenciados separadamente cada vídeo leva pelo menos dois anos para filmar e editar a viagem equipamento tempo de filmagem e a edição custam entre 50 mil dólares a 150 mil mil dólares do nosso bolso para serem incluídos concluídos daí quando eu li isso eu não esses caras estão de brincar na gente cara quem quem que gasta 150 mil dólares 50 mil dólares para fazer um vídeo né é só uma câmera ali deu a ponta e é esses vídeos galera possivelmente são esses vídeos que a gente acha muito bonito né você encontra outras coisas como elementos no youtube aí então os caras filmam time-lapse eu desconfio que seja alguma time-lapse de alguma estrela polar que eu usei mostrando aí na live e alguma live então são imagens belíssimas né em 4k mas por trás dessas belas imagens está algo aí macabro né que os caras vem depois de pedir dinheiro né daí continua aqui o o e-mail gigante e daí depois galera vem a facada aqui ó então eles colocam aqui não revolver não revo não removeremos uma reivindicação de direitos autorais a menos que uma licença de conteúdo seja comprada ou paga ou comprovação de permissão licença paga seja fornecida e blá 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 né então estão dizendo aqui que eles não vão remover o strike a menos que eu compre a licença compre o vídeo vídeo eu comprei a licença para eles para mim poder usar o sabe então eles estão pedindo dinheiro aqui eu nem perguntei eu não vou entrar nesse jogo como é que eu vou comprar um troço desse sabe eu não sei se eu usei outras vezes daí quando vê eles fazem isso de novo eu não sei eu não tenho nem condições de comprar um troço desse imagina a facada se aquilo ali se eles estão falando que aquilo ali que eles gastaram imagina que eles vão pedir né de lucro da imagem então pessoal então eles estão dizendo aqui outras palavras que eles só vão tirar o strike se eu comprar licença a permissão aí do uso da mesma não vou fazer isso quando não tem condições e além do mais se tivesse condições eles vão fazer isso de novo certo pessoal então meus amigos a essa é a máfia então a gente tem que tomar muito cuidado aí com imagens né o youtube ele nos dá permissão de 30 segundos tu usar 30 segundos de vídeos aí né então só que numa live é um tu não tem edição é ao vivo e às vezes ali o cara por descuido né passa um pouco ali é tudo que eles querem né então meus amigos foi isso que aconteceu né a gente está sendo subornado por incrível que pareça né e mesmo que a gente tivesse condições não não ia não ia entrar nesse jogo né nem que a gente abra outro canal aí essa essa missão que a gente recebeu aí todos nós né através dessa verdade foi nos revelada essa verdade maravilhosa que a terra plana né que nos mantém cada vez mais assim próximos né da presença do criador né então tá tudo nas mãos dele né caramba e peço orações aí pra vocês pessoal peço orações aí né que dê tudo certo né vamos aguardar esses três meses a gente fica impossibilitados de fazer lives então novamente eu quero agradecer a todos a todos vocês sabem quem são muito obrigado a todos vocês né que vieram oferecer aqui os próprios canais pra gente fazer live né cara galera muito obrigado muito obrigado eu não vou falar o nome de cada um porque foi muita gente né o celular não parou ontem nem hoje de manhã então eu acabei me esquecendo de alguém então pessoal sinto-se abraçados é por mim muito obrigado de coração certo pessoal a gente vai continuar divulgando a terra plana né pra que mais e mais pessoas saibam disso o nosso canal aqui ele já ele já divulgou a terra plana já foi divulgada mais de três milhões de vezes né mais de três milhões de vezes a terra plana já foi divulgada no nosso canal e a gente vai continuar a gente vai continuar nem que a gente abra outro canal certo a gente não vai existir porque a minha vida só melhorou a minha aproximação com o criador só melhorou depois que eu subi dessa verdade então eu quero isso pra mais e mais pessoas né muito antes da gente ter o canal a gente já divulgava trabalhando com maior amor com maior carinho nos grupos no facebook né caramba né então pessoal a nossa batalha continua a gente vai remando contra essa maré né e e e é isso pessoal né nossa se eu se eu bebesse eu acho que eu tava bêbado nessa hora porque a gente fica a gente fica assim sem saber o que fazer né não é assim quando o pessoal tem um problema pessoal bebe né pra esquecer mas caramba pessoal eu peço a oração de vocês aí pra que dê tudo certo pessoal um forte abraço a todos aí muito obrigado de coração e a nossa luta continua pessoal a terra plana a terra é plana né o nivelamento dos oceanos o oceanos é nivelado e isso pseudo cientista nenhum pseudo ciência nenhuma pode pode refutar né certo pessoal a gente está com a verdade e o criador está conosco aí forte abraço a todos muito obrigado pela compreensão continue conosco pessoal tamo junto e até a próxima valeu pessoal tchau